O encontro foi na sala de reuniões da Prefeitura de Caxias, onde as Forças de Segurança, Corpo de Bombeiros, Comissão de Segurança da Câmara Municipal, Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Defesa Civil, Secretaria de Junta de Trânsito, CITELUM, Procuradoria do Município e o Prefeito Municipal conversaram sobre a implementação do novo sistema de monitoramento, que já está restaurado e passa a funcionar em alta definição. E vai ajudar bastante aqui todas as Forças de Segurança, né? Nós, Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal, Corpo de Bombeiros, todo mundo vai ser agraciado com esse sistema que vai nos ajudar na elucidação de crimes e prevenção de crimes também. A gente tem se imbuído bastante nessa questão da segurança do município. Hoje, graças a Deus, a gente conseguiu finalizar a questão do vídeo monitoramento com novas tecnologias e, com certeza, a criminalidade vai dar uma recuada substancial no nosso município. Essa parceria faz com que Caxias vai dar melhoria de qualidade e segurança aos nossos habitantes. Durante a exposição, houve a demonstração de como o sistema vai funcionar na prática. Ele vem com tecnologia de ponta, único no estado do Maranhão, e é capaz de fazer reconhecimento facial, tem infravermelho, dentre outras tecnologias embarcadas, que vão ajudar as forças de segurança a dirimir problemas na área da segurança pública, visando garantir ainda mais a tranquilidade da população. O vídeo monitoramento é gerenciado pela Secretaria de Segurança Pública, com a contrapartida da ajuda da Guarda Municipal. Hoje, o que ocorre? Com essa expansão, com essa melhoria do sistema, a gente vai ter que ter o auxílio das forças, que é justamente essa questão da integração. É uma tecnologia muito atual, vem sendo aplicada em vários eventos, principalmente em eventos de Copa do Mundo, Olimpíadas, e a gente vai trazer isso aqui para melhorar a qualidade da segurança de Caxias. Além da tecnologia apresentada, a Polícia Rodoviária Federal vai firmar um termo de cooperação técnica com a Prefeitura de Caxias, integrando o maior banco de dados da América Latina ao sistema municipal, para auxiliar a segurança pública em Caxias. A ideia é trabalhar em conjunto com o Sistema Único de Segurança Pública, diretriz do governo federal, do Ministério da Justiça e da nova direção da Polícia Rodoviária Federal. A aproximação dos municípios, para que nós possamos ampliar a rede de segurança pública dentro de cada município, especialmente aqueles que são atendidos aí, ou são sediados com a delegacia da PRF. Essas câmaras de monitoramento irão proporcionar à população de Caxias uma segurança maior. Um novo sistema, um sistema que nenhuma cidade no interior do estado do Maranhão tem. Caxias vai estar implantando com reconhecimento facial. As câmaras irão reconhecer a um quilômetro de distância o rosto da pessoa e saber se a pessoa já cometeu o crime ou não e automaticamente dá condições de que a polícia possa executar o seu trabalho.